Números do Hernani, dá uma olhada aí, olha, se comparados aos números do Zico. Vocês estão de brincadeira de comparar o Hernani com o Zico. Quem teve essa ideia aí? Olha ali, ó. Ah, me nega a comentar a ideia. Exatamente, eu quero saber quem é o pai dessa ideia. Pera aí, mas o Omi tem uma média de 1,16. No Maracanã, o Zico tem 0,76. Eu posso me retirar desse bloco do programa? Na boa, de verdade. Não, de verdade. Eu quero saber quem foi que inventou. O pai disso daí sabe muito. Eu estou falando da... O Flamengo ganha, vira um... Pode ser retirada. É a maior torcida do Brasil, Henrique Marques. Senta aí. É a maior torcida do Brasil. Tu está comparando o Hernani com o Zico, cara. Não é de brincadeira. Eu vou me retirar também. Eu vou me retirar também. Não, não, não. Eu vou em solidariedade, vou me retirar também. Legal.